e olha aí o filhote do quintal aí ó e aí e aí e olhar de pertinho bichinho carinha dele é igual a carinha do brambá velho tá com um olho furado acho é tá sim tá com um olho furado e aí o outro olho ela fez eu outro olho é normal o vagalume resolveu sentar nele o vagalume conversou com o outro aula não falou de encontro lá no gambá viu e o outro chegou sentou nas costas gambá mas não achou ele aí ó o outro olho dele tá bom e aí e aí e aí e aí pânia logo é o mundo que prendeu Vamos ver se ele aceita presente esse dia tem um gambá bravo na gaiola ele não aceita uma banana que eles dá para ele não vamos ver se esse aceita não quis você vê como é que gambar é um bicho sistemático sentindo o cheiro mas fazendo de conta que não está nem aí filhotão ainda e já com o olho furado gambar é presa fácil de qualquer predador principalmente quando no estado de filhote e com o olho furado ainda complica né cadê sua mãe rapaz vou deixar deixar ele aqui sossegado deixa ele aí tomara que ele come esse morango aí com o olho furado 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 xtra А